Era final de 2018 e a gente tava voltando de uma loucura, de uma experiência nos Estados Unidos, né? Quando tudo começou, na verdade, de fato. Eu lembro bem, né? Quando a gente tava voltando, a gente tava com muito medo de chegar aqui e não ter o que fazer na vida profissional. A gente não tinha profissão, eu e ela. A gente comprou a lanchonete do meu pai, que na verdade era churros da italiana, era bem uma marca focada em vender churros. E a gente transformou tudo, a gente fez logomarca, a gente registrou o nome, a gente desenhou uma marca nova, totalmente nova. Quando a gente começou a ver que o negócio ia dar certo de verdade, foi quando a primeira loja, ela começou a mostrar os resultados dela e a gente já abriu outra loja depois de oito meses. A gente já abriu outra loja. Foi muito rápido. Representar a marca, a sua coxinha, é algo muito gratificante. Um modelo de negócio que representa para os nossos franqueados uma excelente oportunidade de ganho, devido a sua alta rentabilidade. Uma operação simplificada com poucos funcionários. E uma personalização única, por seus produtos serem de fabricação própria. Desta forma, desde 2018, arrastamos uma legião de fãs que nos impulsionaram a abertura de novas unidades próprias. E em seguida, com o aprimoramento das estruturas e a solidez nos resultados, e principalmente a capacidade de proporcionar uma experiência única aos nossos clientes, entendemos que estávamos prontos para uma expansão mundo afora. Acreditamos e trabalhamos por um modelo de negócio que proporcione liberdade às pessoas, que sempre idealizaram em ter o seu próprio negócio, sem o sacrifício de estar atrás de um balcão, facilitando toda a cadeia operacional, com processos práticos, produtos de fabricação própria. E temos uma visão para os próximos 5 anos, de impactar milhares de pessoas, entre gestores e colaboradores, por meio de centenas de unidades, no mínimo 200, até 2027. Tanto no Brasil, como em uma esfera internacional. Esperamos você para participar dessa realização de sucesso. Legenda Adriana Zanotto